O SIGNO DE GÉMEOS Hoje vou falar-lhe sobre as compatibilidades astrológicas do signo de Gémeos, que é o signo em que nos encontramos. É o meu signo. O signo de Gémeos começa a 21 ou 22 de maio, conforme o ano, e termina a 21 de junho. É um signo de ar e, por isso, dá-se muito bem com outros signos que também pertencem a este elemento, como é o caso de Balança, que é de ar, do elemento ar, e Aquário, que também é do elemento ar. Estes signos também valorizam o companheirismo e a liberdade, portanto, tal como Gémeos, e por isso, corre tudo bem entre eles, quase sempre. Por outro lado, são os signos de Fogo que trazem emoção forte a Gémeos. Os signos de Fogo são Carneiro, Leão e Sagitário, que é o seu signo complementar. Gémeos têm facilidade em dar-se bem com outras pessoas, porque é naturalmente sociável. Os signos com quem têm menos afinidade são os signos de Terra, como é o caso de Touro, Virgem e Capricórnio. Porquê? Porque estes signos são muito conservadores. E Gémeos têm uma maneira de ser mais flexível e descontraída. Por isso, às vezes, têm dificuldade a entender-se. E agora que ficou a conhecer as compatibilidades do signo Gémeos, é tempo de irmos às previsões. Vamos lá? Começamos com o Virgem, que está com o sete de espadas e que nos diz para confiar mais em si, o número da sorte é o sete. Já a touro, com o oito de paus, diz que pode ter surpresas no trabalho. Agarra-se oportunidades. O número da sorte é o vinte. É escorpião com o cavaleiro de ouros, que significa que terá ajuda de alguém próximo. Que coisa boa! O número da sorte é o treze. E agora vou falar para os nativos de um signo que se encontra numa fase muito positiva. É o signo de Gémeos. Estamos com o três de copas, que indica que pode concluir um projeto com êxito. Que assim seja, que seja a voz de um anjo. E o número da sorte é o três. Peixes, três de paus, que lhe diz para avançar com as suas ideias. O número da sorte, vinte e cinco. Capricórnio, com o Papa, que o aconselha a lidar com as situações com sabedoria. O número da sorte é o cinco. E agora, vamos a uma consulta? Vamos lá! Olá, olá! Olá, doutora Maria Helena. Olá, estou a falar com quem? Andreia. Andreia, que nome tão bonito. Andreia, tenho uma afilhada a Andreia. Que idade tem? Tenho vinte e sete. Vinte e sete, sim senhora. E o seu signo? Sou virgem. Virgem, signo de pessoas realmente, muitas ligadas à terra, portanto, que querem as coisinhas bem organizadas. Diga-me então, minha querida, o que é que quer da amiga Maria Helena? Então, eu queria lhe perguntar. Sim. Porque eu tenho o projeto de ir voltar para Portugal. Sim. De viver em Portugal. Então, basicamente, queria saber se fazia bem, se ia correr bem. Mas quer voltar quando? Quero voltar daqui a dois anos, mais ou menos. Muito bem. E já está acontecendo-nos aí? Já estou há nove e meio. Muito bem. Vamos ver então se a vinda para cá está favorecida, não é, minha querida? Vamos ver. O que as cartas me dizem. O que as cartas dizem. Tem aqui um cavaleiro, um cavaleiro em movimento. Portanto, temos aqui paus, que é energia. E temos aqui novos projetos. Você até já sabe o que é que vem para cá fazer e tudo. Já se vê cá. Eu queria. Diga. Eu queria, eu queria, queria fazer um projeto, mas, bom, não sei se vai concretizar. Vamos ver. A ver, vamos. A ver, vamos. É, minha querida, é assim. Vem para cá, sim, senhora. Tem aqui, assim, o cavaleiro de paus. Tem aqui, assim, também espadas, que são ideias. Tem aqui o dinheirinho, portanto, vem para cá e vem ganhar dinheiro. Tem aqui um novo ciclo de vida. Tem aqui um mundo. E tem aqui conclusão feliz. A minha querida vem para cá, organizadinha, tudo com calma. Vai trabalhar no que quer, vai fazer o seu projeto e vai ganhar dinheiro. Portanto, está muito favorecido. De face é tudo assim, com calma. Está bem, querida? Sim. Vem na altura certa. Está bom? Ok, está. Está um beijinho. Obrigada. Olha, e vai receber a oferta do dia, que são as suas compatibilidades astrológicas. Está contente? Estou muito contente. Pronto. Muito obrigada. Obrigada, minha querida. Muito obrigada. Muito grande. Um beijinho muito grande também para si. E voltamos às previsões para hoje. Vamos lá. Vamos saber como está a balança. Está com o 10 de ouros e diz-lhe que a vida material está protegida. Que coisa boa. O número da sorte é o 10. Já caranguejo, 9 de copas, que significa que o seu amor trará grandes alegrias ao seu coraçãozinho. Está apaixonada, se não estava a encontrar a pessoa certa. O número da sorte é o 45. Sagitário, com o mágico, que aconselha a lidar bem com os novos desafios. O número da sorte é o 1. E agora vou falar para um signo que está especialmente favorecido e que é o signo... Tcharararã... Carneiro. Está com o as de paus que diz para renovar a sua vida. Abraça novos projetos porque tudo vai correr muito bem. O número da sorte é o 23. Já a leão está com o as de espadas que lhe diz para mostrar o que vale. Claro que você é capaz. O número da sorte é o 6. Aquário está com a estrela que anuncia momentos de felicidade. Portanto, relaxe e aproveite. O número da sorte é o 17. E por hoje estamos mesmo a terminar. Mas estamos sempre à distância de um telefonema. Basta ligar para a sua amiga de sempre, Maria Helena. Vamos lá. Mais 351, seguido de 21167167. E amanhã estou de volta para mais um programa e vamos ter um convidado muito especial. E também um terapeuta que tem muito para nos contar. Não perca porque vai ser um programão. Vai ser maravilhoso. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, procure-se ver sempre o melhor lado de todas as situações e de todas as pessoas. Pense nisso. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, procure-se ver sempre o melhor lado de todas as pessoas. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, procure-se ver sempre o outro. E aí